A denúncia por crime de responsabilidade é a respeito de gestão fiscal, ou melhor, de irresponsabilidade fiscal com dinheiro público, com dinheiro alheio, porque é o dinheiro do povo. Infelizmente, nós não poderemos analisar no juízo de julgamento o exercício de 2013-14 para aí fazer uma conexão com o que eu chamo de fraude fiscal e fraude eleitoral. Maquiou-se por dois anos as contas públicas, fez-se a contabilidade criativa para esconder os desmandos com o dinheiro público, para maquiar e esconder o gasto excessivo além do limite. É como se o governo tivesse, além de gasto, o dinheiro que vem do tributo e do imposto do povo brasileiro. Teria e teve e fez, entrou no cheque especial, mais grave que isso, pegou o dinheiro não emprestado com bancos públicos. O que houve foi uma coação, porque os bancos públicos não podiam dizer não para o governo federal. O resultado de tudo isso é uma conta astronômica a ser paga por todos nós. O resultado de tudo isso significa que gastou-se o que podia e o que não podia em período eleitoral e também no ano de 2015. Abriu-se créditos extraúdicos, suplementares, sem autorização desta casa. Até aí não é o grande problema, mas em descumprimento da meta fiscal. E aí, pós-eleição, para se cobrir as contas, teve-se que contingenciar, parar de gastar. Isso é bom. Infelizmente, o corte veio do lado errado. Tinha que se contingenciar naquilo que se gasta errado. Cortando-se ministérios, cargos públicos, aluguéis, milionários de prédios que hoje são utilizados para as repartições públicas. Contingenciou-se como está se contingenciando na realização de obras públicas, dos serviços públicos mais essenciais, como saúde, educação, segurança, moradia, enfim. É disso que nós estamos tratando. É deste crime que nós estamos julgando a senhora Presidente da República. Pois eu afirmo que, com convicção, o processo do impeachment é previsto na Constituição. E este especial não é golpe, ele é constitucional. Ele foi regido nos mais amplos princípios constitucionais, da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal. Mas, mais do que isso, ele é democrático. O que estamos vendo aqui não é golpe, é democracia, porque assim disse o Supremo Tribunal Federal. Ele é democracia, porque é isso que diz todo dia nas ruas a população brasileira. E é por isso que eu venho com convicção afirmar que, depois de duas semanas na Comissão Especial, analisando atentamente a defesa, a acusação, o relatório irretocável do senador, nosso querido amigo senador Anastasia, eu venho com a convicção para afirmar ao Brasil que eu voto sim pelo juízo de admissibilidade desse processo, porque também em 2015 há indícios muito sérios de crime de responsabilidade com a materialidade do fato e com a autoria da senhora Presidente da República. Hoje, todos os segmentos da sociedade brasileira estão paralisados em compasso de espera. Há espera de melhores climas, de um clima político mais propício ao que eu chamo de semeadura. É importante um bom clima para semear. É isso que investidores, consumidores estão aguardando. O tempo certo para voltar a ajudar o Brasil a crescer. Voto a favor do impeachment, porque eu acho que este governo, infelizmente, não semeou. Ou se semeou, semeou joio e não trigo. E nós sabemos que quando não há semeadura, o que se planta é um sonoro nada. Ou, na falta de semeadura, o que se planta é o desemprego, é a inflação, é a falta dos serviços públicos mínimos essenciais à população brasileira. Eu também tenho que dizer que há um muro muito grande a separar o povo brasileiro do seu futuro. E é este muro que eu venho hoje, a partir de hoje, derrubar. Este é o muro da crise econômica, social, institucional, da instabilidade e da insegurança jurídica. Por isso, senhor presidente, para que possamos derrubar estes muros, o muro do futuro, para que o povo brasileiro encontre o seu destino, é que eu encerro numa oração. Peço a Deus que ele nos ilumine, que ilumine o povo brasileiro. Faço uma prece, que haja paz aos homens de boa vontade, que haja paz em terras brasileiras. Mais preocupada do que com hoje, eu estou preocupada é com amanhã. Portanto, que este processo não seja apenas um fim em si mesmo, ele seja um recomeço. Um recomeço do povo brasileiro, um recomeço do país, um recomeço para o nosso querido e amado Brasil.